Esse miliciano Adriano, supostamente o assassino da vereadora Marielle e que teve um relacionamento com Fabrício Queiroz, que teve um relacionamento com Flávio Bolsonaro, a questão da rachadinha, é tudo muito esquisito, não? Cheira muito mal, fede da mesma forma que a história do Adélio Bispo, considerado maluco com um monte de celular no bolso, mas que arquitetou a facada contra Jair Bolsonaro, fede também. Se o Adélio foi considerado louco e não se descobriu mandante ou algo que o valha, da mesma forma é estranho o fato desse miliciano Adriano ter sido assassinado e não poder esclarecer muitas dúvidas. Sem fake news, sem teoria da conspiração. Mas que cheira mal, cheira não? Até mais.